Bom dia pessoal, está começando mais um show de pesca. Eu estou aqui com o Pepe Mellica e o nosso amigo pescador aqui, Jefferson. É isso aí, já pescamos várias vezes com ele e o homem é fera. Primeiro, aqui estamos na represa de Três Marias, a primeira represa do Rio São Francisco, famosa por Tucunares acima de 50 centímetros. E vamos trabalhar porque é show de pesca. É isso aí pessoal, a expectativa é muito grande. É isso aí pessoal, é o primeiro peixe do dia, sete e meia da manhã, né seu Pepe? Ele já mostrou a carinha. Já mostrou a cara. É isso aí, agora é enorme, é muito grande, é muito grande esse peixe aí. Mas não importa, é ele. É isso aí, opa, soltou, soltou sozinho. É isso aí minha gente, primeiro peixe do dia, né? Pode ser qualquer tamanho, certo Pepe? É isso aí, hein Jefferson? É lógico. Beleza, vamos lá. Vamos lá que vai sair mais aí. Militec 1, a diferença entre prevenir e remediar. Acertei o trabalho dela, Pepe. Aê guri, vem cá, eu não queria nada, né? Agora tá aí, ó cara. Beleza minha gente, é isso aí, ó. Que pancada, hein? Pancada boa. Nós estamos aqui, pessoal, tá? Três Marias, com o Jefferson aqui, parceiraço nosso aqui, Pepe Meliga, tá? E fazendo o teste das novas iscas, né Pepe? É isso aí, meu. Essa é a biruta turbo 90. É isso aí, biruta turbo, minha gente. Olha aqui, ó. Já tá fazendo sucesso aqui, minha gente. Estamos com um peixinho legal aqui, ó. Tá bem pigo, né? Se porventura escapar, a culpa não vai ser sua, não. Nunca. É, profissional é profissional, meu amigo. É isso aí, é um belo peixinho, ó. Que belo peixe, hein? Ah, menino. É isso aí, Jefferson. Linda, hein? Oi. Parabéns, hein? Que belo peixe. Isso aí. Beleza. Aí, pessoal, vamos soltar o peixinho aqui. Já é um belo exemplar. Vai pra água, meu amigo. Calma, que eu já vou te largar, rapazinho. Aí, meu amigo. Vai embora. Vai crescer. É isso aí. Beleza, minha gente? Vamos lá que tem mais. Já tá começando a pescaria. Megabass High Performance Fishing Boats Vamos lá, garotinho. Vai lá, o danado. Vai lá, garoto. E aí, meu garotinho. E aí. Mais um tucuninho aqui. Mais um? Cucuruto. Cucuruto, né? Cucuruto. Aí, minha gente. Peixe, acasalando. Soltou. Belo cucuruto, né? Linda. É isso aí. Vamos lá. Deve ter o casal ali. Foi até bom ele ter fugido. É grande, é grande, é grande. É grande. Esse é grande, Pepe. Esse é grande, Pepe. É isso aí, pessoal. Ah, foi pro pau. Tô, tô, tô. Tô do peixe do lado, viu, Pepe. São dois. É grande, é grande. Peixe bom. Peixe bom, Pepe. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. É isso aí, minha gente. Empresa de Três Marias. Pescando aqui com o Jefferson. Aí, gure. Vai lá, vai lá. Vai com calma, vai com calma. É só não ir pra Paulena, né, Jefferson? É. É isso aí. Boa, peixinho. Grande peixe. Samabuquinha. A gente só tem uma garaté segurando ele ali, ó. Jefferson, é todo teu, Jefferson. Vamos lá. Vamos tirar esse bicho, né? Tá muito fácil pra escapar ali. Calma. É isso aí. Não estoure fora. Isso. Aê, Jefferson. Muito bom, minha gente. É, mas não escapava ali, né, Jefferson? Bem pego, hein? Tava bem preso. Isso aí, minha gente. A gente fica com um peixe desse, a gente, a adrenalina vai a mil. Mas a gente tem que se controlar, né, cara? Tava só uma garatéia, um anzolzinho da garatéia preso ali. Vamos mostrar pro pessoal. Aí, ó. Boa, Jefferson. Isso aí. Obrigado, cara. Nada. Aqui, minha gente. Tava... Agora ficou com duas, mas tava bem... Mas tava bem preso. Então tá aqui, ó, minha gente. Mais um Tucuna. Tucuna azul. Represa Três Marias. É isso aí, minha gente. Tá aqui, ó. Belo exemplar. E aí, agora eu vou aproveitar e vou falar um pouco dessa isca aqui. Isso aqui, minha gente, é a Biruta Turbo. A Biruta é uma isca já bem consagrada da Mordeconto. E agora nós fizemos ela turbinada. E tá dando bons resultados, minha gente. Tá aí, ó. Já estão em quase todas as lojas do Brasil. Vamos lá, minha gente. Beleza. Vou aproveitar e fazer a propaganda, né? É pra isso que nós viemos. É isso aí. Valeu. Jefferson, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Vamos lá. Vamos tirar o peixinho aqui. Tirar o peixinho? Então tá aqui, ó, pessoal. Mais um belo exemplar. Beleza? Vamos pra soltar o bichinho aqui. Passar essa vara pro lado de cá. E aí. Vai lá, garotinho. Vai lá, garotinho. Tá aqui, tá ativo, rapaz. Vai, vai, vai. Não deu nem chance pro sigrafista lá. É isso aí. Muito bem, pessoal. Vamos lá. A pescaria só está começando. E tá muito boa. Vamos lá. Beleza. Megabass High Performance Fishing Bowls. Parada a isca, rapaz. Eu tava mexendo o troço aqui e ele pegou parada a isca. Você vê que coisa, rapaz. Eu pensei que você tinha enroscado a minha, Pepe. Você acredita? É. Vai aí, velho. Vai aí, ó. O peixe pegou. Fui mexendo o elétrico ali e o peixe pegou na isca parada. Corre. É azul, né? Azul, né? Azul. Vai, gurizinho. Boa, Jefferson. E aí, pessoal. Mais um peixinho na biruta turbo 90. É a isca do dia hoje, hein? É a isca do dia. É ou não é? Perdeiro. Muito bem. Jefferson, pode fazer a vez, tirar a isca, soltar o bichinho. Aqui é o seguinte, minha gente. Pescar com o Jefferson aqui é assim. Mordomia total. Tira até o peixe. É isso aí. Beleza. Valeu, Jefferson. Obrigado. Ei, garotinho. Tchau, lindão. Até mais. Vamos pra frente. Vamos pra frente, tem um avô desse aí. Tchau, lindão. E aí, garotinho. Um peixinho, meia água, está difícil o peixe, de manhã estava ativo, à tarde Ele ficou manhoso, bem manhoso, né? Pequinha pequena, beleza, é isso aí Vamos lá minha gente, estamos se batendo um pouco com o peixinho aqui Manhã muita atividade e agora o peixe está muito manhoso, está muito difícil Na superfície está muito difícil de pegar Vamos tentar uma meia água Vem cá campeão, vamos levantar você nessa galhada E aí guri Mais um chiqueirinho aqui O negócio é o seguinte, não está saindo os grandes Vamos brincar com os pequenos, né? É lógico E aí ó Mais um tucuninha na MS70, nova geração Aí Jefferson Apresenta a isquinha para o pessoal lá Jefferson Logo logo vai estar nas lojas Aí ó, MS70 Nova geração Valeu Jefferson, obrigado Vamos lá, vamos ver se pegamos o avô desse aí agora Viva Mil, a energia pura do pescador Tava ali esse danado Vem cá garotinho Tava escondidinho atrás da marra, dentro do pau Olha, beleza Beleza Olha aí minha gente, está aqui ó Ah gente, o tucuninha Pegou a biruta turbinada Biruta turbo minha gente Olha aí Jefferson Beleza Beleza Vamos lá É isso aí pessoal O negócio é o seguinte O dia está indo embora, né Pepe? E fez a diferença essa isca Aí ó, com esse peixinho Pepe E fez a diferença essa isca É verdade É verdade, hoje ela fez a diferença Porque eu não usei O Pepe não usou Eu tive ataque e não consegui fisgar um peixe hoje Porque ele está muito manhoso E ela fez a diferença Aqui ó minha gente Isso aqui é a biruta turbo 90, tá? Nós temos a 70, 90, 110 e 130, né? Então ela fez a diferença na pescaria hoje 90% dos peixes foram pegos nela E hoje ficou comprovado Porque eu não usei Eu fiquei nas outras Ficou nas outras Teve ação Mas não consegui fisgar E não conseguiu fisgar E aqui fisgou E aqui fez a diferença no dia de hoje Pescaria é assim, cara É a isca do dia Vamos lá É isso aí Até a próxima Cerramos Cerramos por hoje Até uma próxima oportunidade E aí 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 E aí